E aí, quem vai falar de você não é o Falcão Jogador, é o Falcão Técnico. Toma! E tô aqui pra te dar umas dicas. Bora aprender com o esporte? Bora, vamos lá. O desafio é chutar a bolinha pra dentro da lata de Nescau. Dá uma olhada. Não, mas só é suave, é com nóis. Entendeu, Fred? Treino. Entendi. Pronto pra chutar? Então vamos nessa. Relaxa, Alexandre. Chutar é nóis. A primeira foi no travessão da lata. Vamos de novo. É isso aí. Tem que ter persistência, Fredão. Vamos lá. Toma! Demais! Mandou muito bem. Curtiu, Fredão? Demais, Henrique. Gente, é só baixar o aplicativo Nestlé Realidade Aumentada. Lá dentro vai ter bola na lata do Falcão. Você vai comprar a lata, você vai colocar o seu celular com o aplicativo, você vai escanear a minha foto. Automaticamente eu vou pro celular da pessoa, Fredão. Olha que fera. Olha que fera. Olha que Fred. É o Fred? É o Fred fera. Olha que fera. Nós vamos falar mais durante o desafio sobre o aplicativo, sobre como baixar, mas eu tô focado em ganhar de você, Fredão. Eu tô sem peso nenhum. Eu adiei essa revanche por quatro anos, como você mesmo disse. Falou cinco, não foi tanto tempo. Quem dera eu ter assistido? Foi em 2014, não foi? Não, em 2014 eu nem era, Fred. 2015? Então são quatro anos. O que foi em 2016. 2016, então tem três aninhos. Por que eu falei cinco anos? É porque doeu tanto que parece que foram cinco anos você ouvindo de todo um povo. Faz três anos. E aí? Eu fiz com o vosso canal semana passada e vai ser a mesma sequência, Fredão. Pra quem não assistiu, vamos passar rapidamente. Primeiro, tem esta lata com este belo rapaz aqui. Coleu a barriga aqui. É, não, mas eu tô fininho, eu tô fininho. Fredão, e tem dois golzinhos ali atrás. Acertou no primeiro, que é mais difícil, são dez pontos. Acertou no segundo, são cinco pontos. Certo? Então são quatro chutes cada um. Segundo momento. Tem o gol atrás também, que tem os alvos em cima e embaixo. Vão ser quatro etapas. Chute com a bola parada, chute com a bola rolando, de letra e levantar e chutar. Acertou em cima dez pontos, acertou embaixo cinco pontos. Mas a gente não vai fazer embaixo. Não. A gente quer dificuldade. É só ângulo, exatamente. Eu vou pensar, vamos ver como é que vai estar. É, porque eu quero ganhar, não interessa como. Eu já estou falando do meu desempenho. Eu só vou buscar o ângulo, que eu tolere. Então eu vou nessa também. Então tá bom. Fechou? E pra encerrar, Fredão, três bolas cada um tem que acertar dentro da lata, igual a do aplicativo. Só que aqui vale 20 pontos. É o desafio mais legal, porque é igual o joguinho, mas também é o mais difícil. É o mais difícil. E aí vale 20 pontos. E aí quem estiver perdendo, consegue buscar. Vambora? Vambora, vamos pra cima. Sem moleza, você vai me ajudar? Eu repito, eu estou relaxado. Se eu ganhar o empate. Então, tá vendo, é isso. Você sabe que quando a pessoa joga solta, relaxada. Eu tenho essa também. Eu tenho a pressão desses três anos aí nas minhas costas. Você tem essa pressão, você tem todo um povo nas suas costas. Mas eu vou pra cima. Vamos lá. Fredão, deixa eu te fazer uma pergunta. O lado fã, ele entrou ou ele ficou ali? Tá vendo aquele portãozinho ali? Aquele que você saiu andando, o desafio com o Juninho e a Letícia? Deixei o fã lá, assim, ó. Pá! Você veio pronto pra ganhar, então. Agora é rivalidade. E quem começa? Eu, porque eu tô ansioso. Isso, como eu já fiz, eu tô em vantagem. O que é isso? Olha, o que é que acontece comigo quando eu te enfrento, cara? O que é isso? Que bonito! Primeiraça! Olha a cara dele. Olha a cara dele! Gostei desse lugar que grita e ecoa! Esperei três anos pra sair perdendo, velho. Eu já posso ir embora. Vou fazer igual você. Vou sair andando. Pai, sem impressão. Quando eu estiver na sua frente, você vai ver o que eu vou fazer contigo. Pode ir, gente? Ai, saiu! Calma, aquele desafio lá é depois. A pior coisa que tem é ficar atrás. No peito do pai. Com um chato desse gritando no meu ouvido. O da frente não vai ter como, né? Eu vou tentar o da frente na próxima. Ai, meu Deus do céu. Você falou que aquele desafio era depois, pô. Preciso empatar agora. Vou passar. Estou feliz com o meu desempenho. Eu vou tentar na primeira. Eu vou tentar na primeira. Ai, meu Deus do céu! Não é possível que eu vou cair na pressão dele. Vou tentar na primeira também, rei. Vai. Não, 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 não. Mentira. Ai, é o outro. Ai, gente. Ai, 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 ai. Olha lá. Tem var, tem var. Mas acertei nos dois ao mesmo tempo, quase. Não entrou, Fred. Mas, ó, mas tá torta aqui, ó. A bola tem que entrar toda, né? Vamos ver. Então, mas, ó, mas ela tá torta aqui, ó. Pode ajeitar. Se ela ajeitar, não entrou. Ai, vou empatar agora. Fredão, pode ficar aí. Quer ficar aí pra ver? Demora. Ah, você tá de sacanagem, velho. Olha o que ele não faz pra manter a vitória. Só que eu tô atrás. Eu não vou ficar, sabe por quê? Porque você vai me usar como referência e você vai acertar. Eu não sou destra. Pode ir? Vai. Ah, não acredito, cara. Não acredito. Nada. Então, eu já percebi que o primeiro aqui, no outro desafio acertado, no primeiro? Não, passou perto. Não tem como, no primeiro não tem como. No segundo. Ai, ai, ai. Passou muito perto. Foi muito perto. Eu quero ir pra lá pelo menos empatado, certo? Mas, mano, o problema tá aqui, ó. Então, cara, sair atrás. Tá tudo bem, faz anos, mas aqui é o problema. Mas eu preciso transferir isso pra você um pouquinho. Fui. Sai. Igualzinho, pra não falar, o meu foi mais bonito. Não, até na beleza tá igual. 5x5. Certo? Vamos pro segundo? 5x5, vamos pro segundo. Deixa eu ganhar. Te dou a lata de Nescau. Não, ó. Toda a equipe da NWB, você é afiliado. Fez de tudo pra eu perder, me levou pra noite. Noite passada. Eu nem sou um cara que gosta de sair. Enfim, e me fizeram de tudo, me fizeram de dormir. Mano, fogos na minha janela. Uma galera, hein? Dormi mal. Tudo errado. Cheguei aqui, eu vou, porra. Vai ter jeito. O cara não fez tudo isso pra perder, né? Podemos ir? Vai, você começa. Eu começo, por que que eu começo? Eu comecei o outro, agora você começa isso. Pode ir? Pode passar das latas assim mesmo, igual você tá fazendo. Não passou não. Vem ver, passou um pouquinho. Acho que eu vou ali embaixo pra garantir. Mano, em qualquer lugar que não faça ponto. Então vai. Ai, que batida feia. Mas só eu faço. Vai. Tu perdeu pro Fred, perdeu pro Fred. Só eu faço todo dia. Fred. Fredão, 10 a 5. Não, tá vendo? Eu tenho que salvar toda vez. 15 a 5. É que eu tô querendo te ajudar. Tá bom. 15 a 5. Vai. Tá tudo bem. Eu gosto desse silêncio. Vamos! Mas quando bate na trave não vale. Vale quando bate na trave? Tinha que valer mais. Ainda fomos no menor, que aquele outro ali tá arregaçado. Fredão, você vai rolar pra mim, agora a bola rolando. Mas você rola direito, tá? Por favor. Fechou. Nessa velocidade que tá aí. Nessa velocidade? Rolando e você... Rolando. De primeira aça. De primeira aça. Fechou. Calma que eu não posso errar esse passo. É, não pode errar. Um dos passos mais importantes da minha vida. Rolandinho. Assim. Ah, foi no grandão. Foi no buraco grandão. Beleza. Perdeu pro Fred. Perdeu pro Fred. Perdeu pro Fred. Ei, ei. Posso te falar uma coisa? Já sei. Perdeu pro Fred. Obrigado a todos vocês que foram encher o saco do rei. E eu vou querer que vocês façam a mesma coisa. Se eu ganhar... Perdeu pro Falcão. Nossa senhora, não aguentava mais aquilo. Eu ia dormir com aquilo na cabeça. Mas eu perder pro Falcão é normal. Fredão. Eu vou perder pro Fred. 25 a 15. Preparado? Preparadíssimo. Pode ir? Vai. Roladinho de vagarzinha. Nossa. Passa é horroroso. 25 a 15. Agora é de letra. Agora deu ruim. Você vai rolar ali pra mim. Aonde você quer? Mas eu tenho um desafio também. O quê? Um desse de letra. Vamos fazer primeiro e depois eu... Tá bom. Tem uma propostinha. Fechou. Então vai. Ah, meu Deus do céu. Ah, subiu demais. Agora, meu... Vai lá. Ficou pro seu lado bom, tá vendo? É isso. Agora vai ficar pro lado bom. Agora você não fala nada. Ah! Nossa senhora. Meu Deus do céu. Peligro. Bom, rei, mas eu tenho um desafio dentro do seu desafio. É. Porque eu tenho que ir nas suas fraquezas também. E quero te propor um desafio diferente. Só mais um chutinho de letra com a perna ruim. De letra com a perna ruim? Quero ver como é que tá a sua direitola. Mas você já vai pra perna ruim ainda de letra? É isso. Vamos ver. Tá bom. E vai lá no domo na pontuação? Vamos embora. Porque imagina se você tem... Me fala. Olha aqui. Olha aqui, Alessandro. Olha aqui. Me fala. Ai, tava treinando o movimento antes. Tava treinando o movimento antes. Me fala. Você tem gol de letra de direita? Gol de letra de direita eu não tenho. Entendeu? Então vamos concordar que vale o dobro? Só o meu vale o dobro ou só o vale normal? Não, porque eu também vou com a perna ruim. Não, mas você... A diferença é que eu já tenho gol de letra com a perna ruim. Então vamos agora. Fechou. Então é agora então. Demorou. Fechou. Treina o movimento aí pra nós. Olha. Altamente desconfortável, Alessandro Rosa Guilherme. Se eu acertar ele tá morto. Valeu do dobro. Vambora. O dobro. Então vai. Vai. Roladinha. Não consigo. É difícil, mano. Vai. Não tem coordenação pra isso, cara. Pra que você inventou isso? Pô, aí eu quero tirar da zona de conforto. O canal é meu? Como é que você inventou isso no meu canal? Eu quero mostrar que os heróis também falham. Pode ir, Fredão. Vai. Valeu do dobro. Ai, ela não subiu. Mas tá bom, consegui. Vamos ver se eu consigo. Tirei o rei da zona de conforto dele. O meu foi horrível, Fredão. Mas vai. Dois horríveis. A sua não subiu nada, a minha subiu muito. Então pronto. Agora vamos agora, Fredão. Levantar e chutar. Tem mais chance. Joga pra mim. Roladinha mais devagar, mas... Devagarinho. Pra conseguir levantar. Fechou. Que isso? Bem que você falou que eu fui mal, Fredão. Esse daí vale quanto? Mano, isso aí vale muita coisa. Principalmente no meu coração, por ter dado um passo pra um golaço seu. Que golaço, velho. Que é isso, mano. Fredão, 35 a 15. Tá, corre atrás. Tá bom, beleza. Ai, meu Deus, mano. Nossa, passou muito perto. Meu Deus do céu. Nossa, foi na direção certinha. Tô com muita força. Gente, tá 35 a 15, só que ali agora são 20 pontos valendo. Então, se você acertar um, você já empata comigo. Já empato, né? Só que você tem que acertar dois pra ganhar. Fechou. Vambora. Vambora? Vambora pra cima. Então, vambora. Vambora pra cima. Fredão, antes de falar do desafio, olha que bacana, velho. Que honra. A Nescau tá fazendo 87 anos. E olha o homenageado aqui. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Por favor, por favor. Por mim, de verdade, eu vou guardar com muita carência aqui. Você vai pegar outra ali, que essa daqui eu vou abrir agora. É mesmo? Fredão, a Nescau, ó, ó que barato. Lançou com bolinhas de chocolate. Tudo a ver. Que da hora. Por isso aquele aplicativo deu seu treinador de jogar a bolinha e cair dentro da lata, que é o que a gente vai fazer aqui agora. O desafio de acertar a lata. E tem o aplicativo, Fred, que a gente falou no começo do vídeo. Relembrando, gente, vai ter o link aqui na descrição. Aproveita agora, para, vai lá, vai no link, baixa o aplicativo. Realidade aumentada, Nestlé. Deixa o seu treinador de vocês, gente. Fredão, pega mais uma bolinha aqui para a gente comer. Para a gente ir para o desafio, porque não sei se você sabe, está 35 a 15 para mim. Mas tudo bem, é nessa hora que eu cresço. E aqui vale 20 pontos cada uma. Então tá bom. Vamos embora? Quatro chancezinhas? Quatro chances? Vamos quatro chances, então. Ai, meu Deus do céu, que beleza. Ai, Fredão, que responsa. Vamos combinar que complicou, né? Mas eu vou ter que pesar na dele, que é a minha única chance aí. Como é ruim ficar na pressão, né? O que é isso? Não, senhor, aqui, ó. Você falou para acertar a bola na lata. Não, senhor, com o pé, meu filho. E posso soltar aqui não, né? Pode. Posso? Pode, pode, não tem problema nenhum. É porque aí você pode também, aí... É. E aí? O que eu faço? Porque aí se eu errar com a mão, vai ficar mais feio, né? Não, mas você pode fazer, eu não vou fazer. Não, mas aí não. De igual para igual, ó. Então vai, eu quero o Matheus, mas desculpa se eu perder, pô. Vai. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ah! Eu tirei com o olho essa, Fredão. Tá armado essa lata. Eu tirei com o olho. E eu vou de novo? Óbvio que vai. Não quer aí você ser seguido? Não. Então tá. Vamos lá. Errou! Errou, perdão a chance. Levantou aí? Dá licença. Alessandro. Foi? Mentira. Eu tô sem peso nenhum. Eu já posso ir embora. Pode ir? Você anda? Se eu estiver na sua frente, você vai ver o que eu vou fazer contigo. A única coisa que me conforta é que eu sei que você vai postar isso no seu Instagram. Eu vou aparecer lá. Como é isso? A única coisa que... É isso, mano. Sinceramente, acabava assim. Não, senhor. Vazava desse jeito. Nós vamos terminar que eu quero acabar de 100 com você. Eu quero passar de 100. 75 a 15, Fredão. Vai pro seu segundo. Ai, ai, ai! Ai, meu Deus. Eu acho que nós já temos um vencedor. Mas vamos lá. Tem mais duas, né? Tem mais duas. Então vai. Ai, meu Deus do céu! Queria meter um chua. Ah, Fredão, faz o que você quiser. Vai que eu tô relaxado. Nem deu ruim. Não teve jeito. Ai, meu Deus do céu. Uma mordinha, hein? Vamos pra saideira? Saidei, hein? Mas eu vi que o seu semblante mudou. Já murchou, né? Quando você chegou, que o Fred tinha ficado lá fora, que não sei o quê. O que acontece comigo quando eu te enfrento, cara? Ele tá voltando, você acredita? E você tava gritando. Agora o seu jeito tá assim, ó. Putz, você errei. Caramba. É que saiu um lance de calcanhar. Aí o fã falou, opa, não vou perdoar essa aqui não. Ele já voltou. Vou tentar saideira de bicicleta, então. Vai. Pode? Será? Bora. Ah, não. Essa é muito difícil. Ai, Fredão. Não, é difícil parado, como um ser humano comum. Não, essa foi horrível. Imagina de bicicleta. Fredão. Será que eu não vou acertar nem o minha? Você tem que acertar o prêmio de consolação, né? Tá quanto? 75 a 15. É muito ponto, né? Muita diferença. Muito ponto. Ai, que alegria. Meu Deus do céu. Vai. Bom, gente, chegou o grande dia, gente. Ganhar deste homem. Quantas pessoas, três anos falando. E o Fred me enrolando. Fredão, vamos gravar o desafio? Não, cara, eu tô com dor de cabelo. Cara, parecia o Zé Meningiste. Ele teve todas as doenças possíveis pra eu não gravar. E era só quando eu ia gravar. Fredão, vamos conversar aqui? Vamos comer aqui uma bolinha? Ganhei o desafio, gente. Agradecer a Nescau mais uma vez, principalmente pela homenagem. Fredão, que honra ter você aqui. Principalmente ganhar de você. Como eu esperei por esse dia, eu, meu filho, minha família, meus amigos. Eu orava pra aqui. Seus filhos, nem tanto. Nem tanto. É, exato. Ele tava torcendo mais pra participar. Ó, gente, lembra o vídeo aqui? É. O Fred ganhou, os moleques foram abraçaram ele. Foram tudo a pé naquele dia. Foram tudo a pé. Mas é o que você falou. Um a um. É isso. Um a um. Eu tô feliz porque aí eu vou ter mais um desafio pra fazer com você. Mas você vai demorar tanto tempo de novo? Não vou. Esse agora tá aqui. Promete? Agora tá aqui. Vamos fazer esse ano ainda? Agora tá aqui. Este ano ainda. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente. Primeiro, mas antes eu quero só dar um spoilerzinho. Eu quero fazer um vídeo de mitagem assim com vocês. Vamos fazer. Sem competição, entendeu? Só a gente fazendo uns bagulho da hora. E por que sem competição? Não, não. Só pra, entendeu? Pra dar um gostinho. Vamos fazer? Aí depois competição tá um gato. Então fechou. Então fechou. Vamos fazer isso? Fechou. Gente, baixem o aplicativo, se divirtam. Tenham lá o Falcão como treinador. Nescau, obrigado. Fredão, obrigado. Valeu. E muito bom ter ganho de você. Obrigado, gente. Fui. Tchau. Isso aí.